Olá, criança! Tudo bem com você? Seja bem-vindo nesse ano de 2021. O meu nome é a professora Lili. Estou aqui com a professora Angelita e nós estaremos aqui contribuindo com as videoaulas, os planejamentos e estamos também muito, mas muito felizes em ajudar no seu aprendizado desse ano. Certinho? Bom, crianças, eu também estou muito contente de estar com vocês e agora eu vou trazer para vocês algumas regras para que vocês possam organizar o estudo de vocês durante o ano de 2021. Combinado? Daqui a pouquinho nos vemos. Tchau, tchau! Tchau, um beijo! Tchau, tchau!